Quando essas questões melhoram, a tendência do cliente é dar uma espaçada, né? Uma espaçada. A não ser que o cliente tenha recurso, né? Ele, obviamente, gosta da terapia, mas se não é uma pessoa de muito recurso, ela acaba fazendo o período de tratamento e depois ela sobe por um período. Lá na frente, quando as coisas começam a querer voltar, ela fala, ah, eu não quero mais essa dor. Ela vai lembrar de quem? Vai lembrar de você, que fez a massagem. Ela vai lembrar de mim, que fez a massagem. Ah, eu vou lá no Roberto. Aquelas dores que eu tinha 4, 5 meses atrás, eu não quero de novo. Aquela sensação, aquele peso, aquelas coisas ruins, eu não quero de novo. Ela vai pensar em quem? Quem ajudou a resolver ou a equacionar aquela coisa que ela sentia. Então, ela vai lembrar de você. Então, seus clientes, eles vêm só num período, depois eles voltam. Só que nesse meio de tempo todo, ele acaba te indicando, né? Ele acaba te indicando. Obviamente, todo mundo tem suas amizades e nas rodas de conversa, todo mundo vai falar, ah, eu estou super bem, mas você não estava com dor. Ah, eu tinha dor. Nossa, mas você não está com dor mais por quê? Ah, porque eu fui lá no Roberto. Ah, porque eu fui lá na autoterapeuta. Ah, é? Onde que é? Viu? É o boca a boca. Melhor cartão de visita. Tenham sempre isso em mente. É o boca a boca. Não adianta ter um espaço legal, eu tenho um espaço bacana para trabalhar, coisa e tal, harmonizado, etc. Se na hora que o cliente chega aqui, eu não entregar para ele aquilo que ele veio buscar, posso fazer a propaganda que for. Não vai rolar. Ele vem uma vez, não volta mais. Então, acho que você entendeu, né?